Estão abertas as inscrições do Politizar, projeto de extensão da Faculdade de Ciências Sociais da UFG em parceria com a Assembleia Legislativa de Goiás, que aproxima a sociedade goiana do processo de construção de leis. As vagas são para a simulação das funções de jornalista, assessor e deputado estadual. Venha conhecer melhor o mundo da política e obtenha experiência profissional. Mais informações, acesse o site da UFG ou a página do Politizar no Facebook.